Música Olá pessoal do programa 100% Motor Estamos aqui hoje em São Bernardo do Campo Na oficina do Taqueno Para fazer uma matéria relacionada A limpeza do sistema de arrefecimento Do veículo Essa oficina é participante do site Procura Oficina Um site na qual dispõe oficinas qualificadas em todo o Brasil Então acompanhe a matéria na íntegra Bom pessoal, estamos aqui com o veículo Na qual vamos fazer Estamos fazendo uma limpeza do sistema de arrefecimento do mesmo Na qual estamos usando um equipamento Chamado Power Flush Esse é um equipamento usado Para fazer a troca de toda a água do sistema de arrefecimento Que inclui bloco do motor e radiador Ok? Por que é feita essa troca? Porque antes de nós instalarmos o equipamento A gente coloca um produto no sistema É um flush Né? Um produto chamado Flush Que é exatamente para ele fazer a limpeza Via rastro, né? Do sistema Fazer uma... Como se fosse uma faxina No sistema de arrefecimento Ou seja É um produto usado para limpeza Né? Esse produto Né? Ele é aconselhável Mesmo que o carro seja antigo Um carro mais antigo Um carro que está mais... Que está com o sistema Realmente muito sujo Muito oxidado Qual que é o medo Às vezes do aplicador Né? Quando tem um veículo muito... Com um sistema muito oxidado O medo É exatamente fazer a limpeza E depois aparecer o problema Mas isso é normal Né? Porque na verdade Nós estamos fazendo o serviço correto Ou seja Fazendo a limpeza correta Né? Não estamos maquiando o problema Nós estamos a fim de resolver O problema do carro Através da limpeza Né? E caso apareça um problema Um vazamento Algum selo Algum problema Referente a essa limpeza É só o seu mecânico Fazer o conserto do mesmo Trocar o selo Fazer o serviço correto Ok? No caso aqui Nós vamos fazer o seguinte Eu vou explicar uma coisa para vocês Antes da aplicação Né? Antes de fazer Toda essa... Esse... Colocar o equipamento E fazer a limpeza Nós temos aqui um equipamento Né? Uma ferramenta Chamada refratômetro O que que é o refratômetro? Vou explicar O sistema de arrefecimento Ele tem que ter Em média De 40 a 50% De aditivação De etileno glicol No sistema todo Ou seja Hoje o carro sai zero De fábrica Com percentual De aditivo Né? Concentrado Que ele chega A dar 40% Em média Do sistema E o restante De água Água Desmineralizada Tá? Não troque Não troque Essa água Não coloque Água De poço Não coloque Água De água Mineral Ou água De torneira Tá? Você vai poder ter Um problema De cavitação No motor Decorrente Da mineração Da água Né? Ok? Vai aumentar O pH da mesma Ou seja Vai oxidar Vai dar cavitação Vai dar uma série De problemas No sistema De arrefecimento Além De enferrujar Mesmo O próprio radiador O que vai ocasionar Problemas De furo Do mesmo Né? Vai vazar água Tal Esses problemas Que vão acontecer Mediante isso Bom Resumindo O refratômetro Ele mede O percentual De etilenoglicol Etilenoglicol É o nome Dado Ao aditivo De radiador A concentração De etilenoglicol Ou seja Nós tiramos Uma amostra Só um minutinho Nós tiramos Uma amostra Da água Do radiador Colocamos No equipamento Na ferramenta Olhamos aqui E temos O resultado Qual o percentual Que tem De ativação Ou se está Apenas água pura Né? Muitas vezes Está só água Então o que a gente Vai fazer? Tirou a medida Está água pura E o sistema Também você vê Que está sujo Porque isso é visual Para você ver O sistema Se está sujo Se está limpo É visual Você viu Que está sujo Viu o percentual Que é água pura Então vamos fazer A limpeza E eu vou explicar Para vocês Por que é importante O equipamento Em si Bom pessoal Por que é importante Fazer a limpeza Em oficina qualificada Porque Precisa de equipamento Sim O equipamento Ajuda muito É Principalmente Na água Bolha de ar Bolha de ar Que dá no sistema Né? Quando você faz manual Fica mais difícil De você conseguir Tirar a bolha Que fica Que cria uma bolha de ar Principalmente no bloco Cria uma bolha de ar Na qual é difícil Você tirar manualmente Você até consegue tirar Seu mecânico consegue Mas o equipamento Ajuda muito E para isso Que nós estamos aqui Mostrando esse equipamento E como ele funciona Na verdade O que que ele é? Ele é um equipamento Na qual nós vamos Colocar a água Aqui dentro Né? A água já pronta Para ser Abastecido Trocado Com a água Que está aqui Com a água suja Né? Após ligar o equipamento A bomba vai jogar Um bar e meio De pressão Ou seja Não pode ser mais que isso Né? É a pressão Que tem o sistema De arrefecimento Do carro Né? Não importa o ano Do carro A média de pressão É em torno De um bar e meio Né? Então ali na máquina Nós temos um relógio Que ele Ele mostra A pressão Ou seja E ele tem um regulador Ali Que ele não deixa Passar de um bar e meio Para não ter nenhum problema No sistema de arrefecimento Para você não dar Uma pressão a mais Ok? Essa água vai vir Via equipamento Entrar Pelo radiador Do carro Pelo radiador Ela vai entrar Aqui tem um sistema Chamado bypass Tá? É um sistema Que é feito Uma ponte Que exatamente Para você entrar Com equipamento A água Entrar Via Radiador Ok? E depois A mesma Sai A água suja Vai empurrando E a água suja Vai saindo Vai voltando Por aqui ó Pela essa outra Conexão aqui ó Ela vai entrando No bypass Só que está fechado Aqui Ela vai Para o reservatório Tá? Ela vai via Vai para o reservatório A água suja É visual Quando começar A aparecer água limpa Saindo aqui Cristalina Você já trocou Toda a água Tá? Porque as bolhas Vão saindo junto Ok? A bolha de ar Vai saindo Ou seja Você vai fazer Uma troca Precisa Sem dar bolha No sistema Ok? E no final Da operação Após desmontarmos Tudo isso Colocar a conexão A mangueira De volta No seu local Nós vamos usar Uma ferramenta Tá? Nós vamos usar Essa ferramenta Que é exatamente Para a gente Puxar a água suja Que ficou aqui No vaso De expansão No final Da aplicação Da limpeza Após colocar Os conectores Originais Aqui de volta No local Mangueira Tudo Vai sempre ficar Um pouco de água Aqui A água No vaso De expansão Do veículo Ok? No reservatório De expansão Nós vamos usar Essa ferramenta Aqui ó Ligada No ar comprimido Na qual Simplesmente Nós vamos Sugar Toda a água Que está aqui Essa água Não vai lá Para dentro Ela está só Aqui no vaso De expansão Nós vamos Tirar toda Essa água Daqui 100% Porque esse Aplicador Vai até o fundo Nós vamos Tirar toda a água Em seguida Após A limpeza Após a troca Da água Nós vamos Aditivar Com Aditivo De qualidade Concentrado Né? De acordo Com a quantidade De água Do sistema De arrefecimento Geralmente Em média Usa-se Dois litros De aditivo Concentrado Ok? De qualidade De marca De procedência Né? Nunca Utilize Nunca Usem Produto Pelo preço E sim Pela qualidade Ok? E água Desmineralizada Ok? A água Já foi Para o sistema Né? O que Nós vamos Fazer? Colocar os Dois litros Do aditivo No sistema Ok? E está terminada A aplicação E está terminada 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 E está terminada